A novinha é toda meigar, a novinha é toda meigar Foi sentado na piroca, começou a ver estrelas A novinha é toda meigar, a novinha é toda meigar Foi sentado na piroca, começou a ver estrelas Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Ela senta no Pereira, foi fora em outro mundo Ela senta pro Pedrinho, foi fora em outro mundo Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Que caem vendo, fora em Marte e depois do Centro e Saturno Fora em Vênus, Fora em Marte e depois Sul, Centro e Saturno A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Foi sentado na piroca, começou a ver estrela A novinha é toda meiga, a novinha é toda meiga Foi sentado na piroca, começou a ver estrela Vou levar ela pro céu, vou fuder ela com tudo Quica em Vênus, Fora em Marte e depois Sul, Centro e Saturno Ela senta no Pereira, foi para em outro mundo Ela senta pro Pedrinho, foi para em outro mundo Quica em Vênus, Fora em Marte e depois Sul, Centro e Saturno Quica em Vênus, Fora em Marte e depois Sul, Centro e Saturno